Olá, segundo ano! Eu trouxe um amigo hoje para a nossa aula. Mas eu só vou mostrar ele daqui a pouquinho. Certo? Então, vamos para a nossa aula. Porque, com certeza, agora vocês estão curiosos e curiosas para saber quem é o amigo que é Proélio da Troux. Muitos beijos para todos vocês, viu? Vamos começar a nossa aula, que eu quero apresentar o meu amigo para vocês. A aula de hoje, 22. Aula 22, dia 27 de abril, terça-feira. E a área é linguagens e o tema é convite. Como está o tempo? Está ensolarado? Nublado? Está chuviscando? Ou está chovendo forte? Esses dias em feira, o tempo mudou bastante, hein, gente? Vamos continuar. O mês de abril está pertinho, pertinho de acabar. E nós vamos começar o mês de maio ainda com as nossas aulas. Enquanto o mês de maio não chega, hoje é dia 27 de abril de 2021, uma terça-feira. E já se passaram 27 dias e faltam apenas 3 dias para o próximo mês chegar para a gente. E hoje eu trouxe o meu amigo, vou apresentar para vocês, o senhor alfabeto. Esse é o meu amigo que vai ficar conosco na aula. E ele vai fazer aniversário. E a esposa dele, olha aí na tela, quis dar uma festa para ele e enviou esse convite. E ela enviou para pessoas especiais. A esposa do senhor alfabeto enviou um convite para todas as letras do alfabeto. Acompanhe a leitura da prova. No dia 18, seu alfabeto fará aniversário. Você é convidado especial, não falte. A recepção, Clube Social de Alfabeto Holândia a partir das 20 horas. Traje, a rigor, obrigada, esposa do seu alfabeto. Gente, a festa do senhor alfabeto foi muito linda. Todas as letras do alfabeto foram privilegiar o meu amigo com a presença de cada um. Engraçado, as três letras, K, W e Y, foram os seguranças da festa do nosso famoso senhor alfabeto. E as outras letras levaram presentes. Cada presente começava com a letra que estava presenteando. A letra A levou alegria. A letra D levou diamante. A letra G levou um gatinho. A letra P levou pipa. A letra F levou fotos de seu alfabeto quando ele ainda era pequenininho. E a festa do senhor alfabeto foi muito linda. Gente, para ter festa, a gente precisa se organizar, como nós fizemos anteriormente. E a gente precisa convidar as pessoas com antecedência. Isso garante o sucesso da festa. Seu alfabeto ficou muito feliz com os presentes que ganhou e com a presença de todos os seus amigos. As letras do alfabeto. Vamos continuar nossa aula. E seu alfabeto vai ficar aqui comigo, sentadinho aqui, prestando atenção na aula, junto com vocês. Na aula passada, nós tivemos que organizar uma festa surpresa para a Valentina. Vocês estão lembrados que nós organizamos as listas em ordem? Isso, muito bem. Não existe festa sem convite, não é mesmo? Vamos entender mais sobre convites por causa da festa dele. Certo? E nós vamos entender muitas coisas sobre convite. E você, já recebeu algum convite? Foi convite para aniversário, para casamento, para formatura? Um convite para um piquenique com os amigos? Um convite da associação de bairro para participar de alguma reunião? Já recebeu algum convite assim? Você sabe o que é que tem em um convite? Lembra aí, a gente leu o convite que a esposa do senhor alfabeto distribuiu entre as letras do alfabeto para irem prestigiá-lo no dia do seu aniversário. Você lembra o que tinha no convite que você recebeu? Você sabe o que precisa para a gente preencher um convite? O convite, a gente precisa colocar alguns elementos necessários para ninguém se perder no dia das festas. Não é mesmo, seu alfabeto? Vamos continuar. Se você não sabe, hoje você vai aprender. Vamos conhecer as características de um convite? Vamos lá. O convite é um texto muito parecido com o bilhete. Nós já estudamos bilhete. Nós já fizemos bilhete. Você lembra que estudamos? E você lembra que produzimos alguns bilhetes? Isso mesmo. E você deveria enviar um bilhetinho para o seu colega da turma. Lembra disso? Muito bem. Vamos lá. O convite precisa ser os seguintes elementos. O nome do convidado, a data, a hora e o local do evento. O tipo de comemoração e o nome da pessoa que convidou. Olha esse exemplo que a Pró colocou aí do lado. Olá, amigos. Quero convidá-los para a minha festa de aniversário. Dia 18 de julho de 2015. O horário, 18 horas. Local, minha casa. E a Pró quer chamar a atenção de vocês para o local dessa festa. Muitas pessoas não sabem onde a gente mora. Certo? Isso. A gente só usa esse local, minha casa, quando nós convidamos as pessoas que sabem onde a gente mora, que frequentam a nossa casa e não precisam do endereço. Quando as pessoas que nós vamos convidar, elas não sabem nem onde é a cidade que a gente mora, não sabem o bairro, não sabem a rua, não sabem o número da casa, a gente precisa ter o cuidado de colocar no local o nosso endereço ou o endereço do lugar onde vai ser a festa. Aí o seu convidado não vai se perder. Ele vai no lugar certinho. Outra coisa. Existem vários tipos de convite, porque existem vários tipos de festa. Nós temos convites de chá de fralda, chá de bebê, chá de casa nova, de batizado, de mesversário. Essa festinha que hoje em dia os pais fazem para o neném todos os meses, faz um bolinho e tira uma foto para registrar na linha do tempo, fotográfica dos seus filhos, o desenvolvimento deles durante o decorrer da vida. É o mês-versário. Convite de aniversário, convite de casamento, convite de formatura, convite da escola, convite de reunião de pais, convite da quermesse, convite de um monte de coisa. Não dá para a gente fazer essa lista, porque existem vários tipos de convite para vários tipos de eventos. e a Pró trouxe esses modelos. Nenhum desses parece com o seu, não é, senhor alfabeto? É. Esse é de chá de bebê. O seu foi de aniversário. Esses são os modelos de chá de bebê. O chá de bebê, os pais ou a mãe, convida as pessoas para irem a esse evento e geralmente levar um presente para o bebê que ainda não chegou. Como se trata de chá de fralda, geralmente a gente leva um pacote de fralda para o evento. Olha só que lindo! A festa de aniversário de Gustavo e a festa de aniversário de Clarice. Olha aqui o que a Pró falou direitinho sobre o endereço. No convite de Gustavo tem local Sociedade Recreativa. Provavelmente esse convite foi enviado para as pessoas que sabem onde fica essa Sociedade Recreativa. Para o convite de Clarice Clarice ou a mãe de Clarice porque Clarice só tem um aninho colocou o endereço completo. Olha só! Rua Sebastião Lopes Lote 9 Quadra 7 Madureira no salão de festas Criança Feliz Clarice fazendo um aninho os pais ao colocarem no convite o local tiveram a preocupação de colocar o endereço completo porque muitas pessoas não saberiam chegar no salão de festas. Chá de cozinha O chá de cozinha é quando a gente faz um encontro com os amigos e ao invés de levar um presente pessoal levar um item de cozinha uma panela um conjunto de pratos de xícaras para deixar a cozinha com cara de nova. Convites de batizado A Pró trouxe um de menino e um de menina para vocês não ficarem com ciúmes Não é, senhor Alphabeto? Isso aí! Vamos lá! Um convite de casamento Olha que coisa chique Muito bonito, né? Olha só! Ali também Salão de eventos Franclei localizado na estrada do Dinorá 500 Recreio dos Sorocabanos em Sorocaba São Paulo As pessoas né? Os que convidaram o casal teve a preocupação de colocar o endereço completo para nenhum dos seus convidados se perderem no caminho. Convites de formatura A Pró trouxe dois convites Senhor Alfabeto não mexa no teclado Trouxe um convite de formatura de uma pessoa adulta e trouxe também da formatura de criança Quando a criança aprende a ler e escrever as escolas geralmente fazem uma festinha da formatura do ABC Eu acho lindo quando vocês aprendem ler tudo sozinho E hoje em dia por causa da tecnologia da internet e das redes sociais nós hoje usamos convites virtuais que a gente não precisa de papel e envelope Nós precisamos apenas do celular ou de uma rede social Olha só que legal convites de casamento e convites de aniversário virtuais enviados para a lista de contato do aniversariante do casal do formando das pessoas que irão ao chá de beber ao chá de fralda Legal, né? Esse convite E olha só Agora você vai me ajudar a preencher um convite E quem está fazendo aniversário é esse menininho o Rafael Lima Você foi convidado para uma missão especial Os quatro anos de Rafael Lima Não vai ficar de fora, né? Opró Por que que tem um calendário do lado do convite? Porque você vai identificar lá no calendário a data da festa de Rafael para nós preenchermos juntos os espaços em branco que estão no convite A própria marca ali o dia do aniversário de Rafael Que data é aquela? Hein, senhor Alfabeto? Que número é aquele? Ali é o número oito, Elida O Rafael vai fazer aniversário no dia oito de maio Isso mesmo, senhor Alfabeto Rafael fará o aniversário dele no dia oito de maio de 2021 E o aniversário dele será às dezesseis horas Ou é às quatro da tarde como muitas pessoas falam E o local será no parquinho do condomínio onde o Rafael mora Lembra só que quando for o local a gente só preenche com poucas informações se os nossos convidados forem pessoas que já conhecem a nossa casa o nosso endereço Quando a gente convida pessoas que não sabem onde nós moramos ou onde fica o local do evento a gente precisa colocar o endereço completo Entendeu? Isso aí Muito bem Vamos lá Um envelope Isso mesmo Um envelope Olha só Para Miguel e os seus pais Proélida Por que que esse convite teve envelope? Porque no convite não tinha lugar para colocar o nome do convidado e dos responsáveis Porque festinha de criança só vai criança Mas criança não pode pegar Uber sozinho Criança não pode andar de ônibus sozinho Então tem que ir com os responsáveis E aí a mãe de Rafael colocou no envelope o nome do convidado Rafael e os seus pais que são as pessoas que vão deixar Rafael na festinha Miguel na festinha do Rafael Vamos continuar E eu Proélida confido vocês a fazermos uma grande festa de faz de conta ó usando a imaginação tá bom? Para a inauguração do clubinho da leitura Vamos comemorar sabe o que? Cada texto lido Cada texto que vocês leem em casa é motivo de comemoração e de muita alegria Para você principalmente E depois para nós professores e para sua família Não podemos estar juntinhos assim como a Proélida tá aqui com o senhor alfabeto A gente ainda não pode estar assim juntinho apertadinho Mas podemos sim comemorar todas as conquistas de vocês Cada frase escrita sozinho Cada texto lido sozinho A Proélida fica muito feliz de saber que vocês estão lendo e escrevendo Já fizemos lista de convidados e agora vamos fazer os convites A Pro falou na última aula a respeito de festa e a Pro ficou emocionada porque a Pro sente muita saudade dos alunos dela Eu sinto muita saudade da escola e eu não vejo a hora dessa pandemia ir embora para eu poder pegar os meus alunos assim apertar abraçar abraçar cheirar dar muitos beijos e muito abraço porque eu estou com muita saudade de vocês E aí agora nós vamos entender a atividade porque na atividade é onde você vai fazer o convite você vai treinar aquilo que a gente aprendeu hoje como a esposa do senhor alfabeto que fez um convite especial para convidados especiais para o aniversário de uma pessoa especial Olha a sua atividade Leia o texto com atenção Luísa está fazendo cinco anos Aí vai ter a data o local e o horário Qual é o motivo desse bilhete? O motivo do bilhete é para um tipo de festa Você vai colocar o motivo Qual é o motivo gente? A PRO é porque está convidando para uma festa de que? Isso disso mesmo Em um convite para crianças ou é um convite para adultos Onde você consegue identificar isso? Lembra aí que a PRO falou do aniversário do Rafael e ele convidou Miguel Tudo juntinho tudo combinando Vamos lá Onde será a festa? Aí no convite tem o lugar onde será a festa E também está perguntando qual é o horário da festa Tudo bem? Entendeu direitinho? Importante O cabeçalho Tá bom? Letra maiúscula no início de frase e nos nomes próprios Nome da escola o seu nome do seu professor da sua professora Preencha a sua turma e a data de hoje Tá bem? Agora que vocês entenderam o que é convite e já sabem como preencher um vamos praticar em casa Vocês vão ter uma tarefa complementar No caderno de orientações tem tudo lá direitinho Tá bom? E você vai fazer no caderno ou numa folha que a escola enviou Bons estudos Ah e faça como está explicadinho no caderno de orientações Tá bem? Até a próxima aula Tchau turminha do segundo ano Foi muito bom estar aqui com vocês Esse é o meu amigo sem alfabeto Até a próxima aula gente Um beijão pra vocês Acabou Você é muito fofo Ainda não é meio dia Próxima aula Um beijão Um beijão